Atenção veteranos da Força Aérea Brasileira. O comandante da Base Aérea de Salvador, Coronel Aviador, Vinícius Guimarães Nogueira. Em nome do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canites, Damasceno, tenha honra de convidar, os senhores e senhoras, da Guarnição de Salvador, para participarem da reunião, com o comandante da nossa gloriosa Força Aérea. A ser realizada, no dia 14 de setembro deste ano, às 9h30, no Cine Teatro Santos Dumont, na Base Aérea de Salvador. Sua presença é fundamental. Ah! Cumprir o horário. Se atrasar, não participará do referido evento. Agora, vamos conhecer um pouco da história, do Cine Teatro Santos Dumont, da Base Aérea de Salvador. Comentário de Ana Helena. É com você Ana! Vamos lá! Em janeiro de 1942, Foram organizados e instalados os comandos de zona aérea. A Base Aérea de Salvador foi criada, em 5 de novembro de 1942, subordinada à Segunda Zona Aérea. Seu objetivo primordial, ser base litorânea, de intensificação à campanha anti-submarino, colocando o Brasil em colaboração mais estreita, com as forças aliadas, durante a Segunda Guerra Mundial. Iniciou suas atividades como corpo de base. E sem dispor de aeronaves adequadas, utilizou aviões cedidos pelo Aeroclube de Salvador até a chegada de três aeronaves, tipo N-72, oriundas da Escola de Aviação da Aeronáutica. O Cine Teatro Santos Dumont, foi palco de reuniões durante o grande conflito. Seu principal objetivo era projetar filmes diariamente, para os militares aquartelados. Desta forma, os nossos guerreiros de outrora, eram doutrinados psicologicamente para as missões no Teatro de Operações Navais. No dia 14 de setembro deste ano, às 9h30 haverá uma reunião importantíssima, com a presença do comandante da Força Aérea Brasileira. A pauta da pasta é, secreta, para evitar manipulação da informação. Você veterano, não deverá faltar. Nem chegar atrasado. É um marco histórico, que ficará gravado em sua memória para sempre. TV Canal 1000, mais de 25 anos de pura emoção. Portal das Estrelas. Aqui, as estrelas brilham mais. E você, é a estrela deste canal. Por aqui, passaram as principais estrelas do planeta. Michael Jackson, pilotos do Rally Aérea das Américas. Piloto da FAB, que afundou o submarino alemão na costa brasileira, tenente de Vidal Shodone. Também, nasceram aqui, essas turminhas que irão brilhar em todo o universo. Como Júlia, Valentina, Maduro, e mais estrelas formando a constelação do portal deste canal. Vidal Shodone, 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 Vidal Shodone,